Bem pessoal, a nimesulida, ela pode prejudicar o meu fígado, né? Recebi uma pergunta que é bem curiosa, eu fiz um vídeo aqui sobre vários anti-inflamatórios e no caso a nimesulida, que é uma das mais compradas aqui no Brasil, né? E mais prescritas também pela gente médico, né? Acaba que muita gente faz essa pergunta. Por quê? Ou porque viu alguma notícia, ouviu aqui no Google, ouvi vídeo no YouTube falando que a nimesulida pode atacar o fígado e acabam perguntando sobre isso, né? E o que é que eu costumo dizer pra vocês? Qualquer medicação, qualquer medicação, ela vai ter tanto metabolismo, ela vai passar, circular ali pelo rim, pelo fígado. São dois órgãos muito responsáveis pela filtração de substâncias, né? E também excretar essas substâncias, né? Então, de um modo geral, a nimesulida não vai ser o remédio que a princípio vai prejudicar o seu fígado, você tomando ele direitinho, de forma organizada, tudo isso, né? Qual o grande problema dessas medicações? Mas, em especial, remédio pra dor, que você usa pra dor de cabeça, dor lombar, ou qualquer outra parte do seu corpo que tá doendo, é que muitas vezes, em especial, pessoas idosas, com artrose, tudo isso, é que são remédios que funcionam, então a pessoa vai melhorar a dor, só que ela começa a fazer o quê? Fazer o uso desorganizado, sem controle, sem pressão médica. O remédio você compra na farmácia, você não precisa de uma receita específica, né? E acaba, muitas vezes, prejudicando os seus órgãos, em especial o fígado e em especial o rim. São dois órgãos que, de um modo geral, você fazendo uso desses remédios de forma crônica, sem controle, você vai sim ter algum tipo de prejuízo. Lembrando, varia de pessoa pra pessoa. Por exemplo, você fala assim, ah, Júlio, eu bebo muito, ou tenho alcoolismo, ou tenho algum problema no fígado porque tive uma hepatite, ou, ah, tive uma sequela por causa de um acidente no meu fígado. Esse tipo de pessoas, de um modo geral, vai ter o risco mais aumentado. Ou, ah, não, Júlio, eu tomo vários remédios, inclusive a de mesurílio. Também ela tem o risco mais aumentado, porque esses remédios, né, de um modo geral, a grande maioria dos remédios, ele tem sim o metabolismo hepático, né? Então, você somando remédios, né, que podem prejudicar o seu fígado, isso pode agravar mais ainda. Ou seja, é um remédio seguro? Sim. É um remédio eficaz? Sim. É um remédio que usa no mundo inteiro? Sim. Qual o grande problema? Não é o remédio. É como você usa o remédio. Então, se você usa o remédio, né, com cheio de comorbidade, que pode afetar o seu fígado e vai somar o seu remédio, pode prejudicar. Se você usa de forma diária, por muito tempo, semanas, meses, vai prejudicar o seu fígado? Pode prejudicar o seu fígado. Então, você vai fazer o somatório das duas informações, né? Um, o que é o remédio, né, no caso que vocês perguntaram de mesurílio. E número dois, quais são as suas comorbidades ou condição clínica. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Um abraço.